Quantos óvulos eu preciso para engravidar? E essa é a grande questão. Quando nós vamos numa consulta e vamos estar consultando nosso especialista, vamos ter que perguntar, doutor, mas quantos óvulos eu preciso para conseguir essa gravidez? Será que uma captação com dois, três óvulos já será suficiente? Será que dez óvulos será suficiente? Será que vinte óvulos é o suficiente? E é aqui onde nós vamos ter que entender como são os passos. E essa é a chave para que vocês entendam também por que do Duoxin, por que de estimular mais vezes para conseguir o mesmo resultado. Então, aqui está a grande resposta do que talvez vocês desejem para que possam entender. Quanto maior a idade, maior a quantidade de óvulos. Por exemplo, aqui quando são menos de 30 anos, talvez quatro óvulos seja suficiente para você conseguir um único embrião euploide. E o que significa um embrião euploide? Embrião euploide é aquele embrião que tem a informação dos cromossomos, ou seja, a informação em sangue, dentro das células, a informação correta para nos dar um bebê sem alterações cromossômicas. Um bebê que tem altíssimas chances de nascer sem nenhuma síndrome. Altíssimas chances de ele produzir um bebê normal, ou seja, uma gravidez com o nascimento de um bebê normal. Passando o tempo, vocês vão precisar de mais óvulos, 30, 34, 37, 38, aos 40 anos. Depois dos 40 anos, 4, 5, 7, 10 óvulos, 20 óvulos. Então, quando vocês estão sentados no consultório médico, é aí onde nós vamos avaliar qual é a idade dessa paciente para saber exatamente quantos óvulos nós vamos precisar. Isto, ai doutor, mas se eu atinjo aquele número de óvulos, já tenho certeza que eu conseguirei aquele embrião saudável? Não temos certeza, mas sabemos que pelo menos, estatisticamente, você estaria muito mais perto de conseguir ao menos um embrião saudável que tem altas chances e altas possibilidades de te dar uma gravidez. Tchau, tchau.